É hora de sonhar e aproveitar o momento, um novo tempo chegou, de alegria e de bom humor, um tempo de união, de abrir o coração, pra você, pra você é que a gente faz, na Gazeta a gente quer mais, felicidade e paz, pra você, pra você é um ano de mais, na Gazeta a gente quer mais, felicidade e paz.